Já surtou hoje por conta de você sofrer com queda de FPS, lags e travamentos? No vídeo de hoje a gente vai fazer uns procedimentos juntos que vai melhorar as suas quedas de FPS, os seus travamentos e lags dentro do jogo. Então antes de mais nada eu quero pedir para você que não é inscrito no nosso canal, você que ainda não conhece o canal Fireball de Otimizações, imediatamente se inscreva porque você está correndo um alto risco de perder as melhores dicas de configurações e sensibilidade para você que joga Free Fire no teu emulador e para você também que joga no seu celular também, no aparelho mobile, porque a gente passa muita dica insana para vocês aqui. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link para download dos arquivos que a gente vai utilizar no vídeo de hoje, tá? Quando vocês clicarem, vocês vão ser redirecionados para esta página aqui. Aí o que vocês vão fazer? Pode clicar aqui no lado direito, tem o botãozinho de download da setinha aqui, fazer download, pode clicar e o download vai começar. Assim que começar o download e que terminar, dá um clique aqui, abrir, aí vocês vão fazer a extração lá para a área de trabalho, pode extrair para a área de trabalho, ok, yes, certo? extrair para a área de trabalho, são esses os arquivos que a gente vai utilizar. Lembrando que para você poder extrair, você vai precisar, lembrando que para você poder extrair esses arquivos da pasta de download, você vai precisar ter instalado no seu computador o WinRar. Eu também vou deixar no primeiro comentário do vídeo o download do WinRar para vocês, mas o que vocês vão fazer é bem simples, vocês vão ser redirecionados para este site aqui, ó. Chegou neste site, você pode clicar aqui, baixe o WinRar, novamente baixe o WinRar. Aí ele vai começar o download, acabou, pode clicar em install, ok, done, beleza? Feito isso, já está instalado, você já pode fazer a extração dos arquivos. Aqui como vocês podem ver, rapaziada, eu tenho uma série de modificações dentro do editor de registro, ou seja, o Regedit. Mas pera, 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 que esse não é Regedit para subir capa, quando a gente fala de Regedit, vocês sabem que a equipe PyBeloo de otimizações é referência no assunto de Regedit para sensibilidade, Regedit para acertar tiro na cabeça. Mas nesse caso não, é somente editor de registro do Windows, ou seja, Regedit para desempenho. Eu tenho aqui uma série de arquivos que a gente vai fazer as modificações dentro do teu registro. Como a gente vai modificar o registro, rapaziada, é sempre aconselhável vocês criarem um ponto de restauração do sistema antes de qualquer modificação dentro do registro. E como que a gente faz para criar esse ponto de restauração, PyBeloo? Pode abrir o menu inicial de vocês, digita um painel de controle. Aí se o painel de controle de vocês estiverem dessa maneira, vocês vão clicar aqui em Exibir por Categoria, ícones grandes, aí vocês vêm aqui em Recuperação, pode dar um clique em Recuperação, e aí vocês vêm em Configurar Restauração do Sistema. Pode ver que aqui já reconheceu o meu sistema, tem que estar aqui na frente, ó, disco local C, que está reservado para o meu sistema, e está ativo. Se o de vocês estiverem desativado, vocês cliquem em Configurar, seleciona a opção aqui, Ativar Proteção do Sistema, clica em Aplicar, OK. E para a gente criar, a gente seleciona, deixa azulzinho aqui o sistema, e vamos clicar em Criar. Aqui a gente vai colocar Otimização PyBeloo, certo? Otimização PyBeloo, e vamos clicar em Criar, e vamos aguardar criar a restauração do sistema. Beleza, rapaziada, o meu já criou, já foi criado, como vocês puderam ver, já criou, já está tudo certo, a minha restauração do sistema. Olha lá, criada com êxodo, vamos fechar, OK. E aqui a gente vai executar arquivo por arquivo, vamos dar um clique com o botão direito, Mesclar, Sim e OK. Sim e OK. Em todos, Mesclar, Sim e OK. OK, pode fazer isso em todos os arquivos aí, tá? Estou fazendo aqui também, em todos. Certo, Mesclar, Mesclar. Pronto, fiz em todos. Feito isso, aplicando todos esses arquivos do registro, a gente vai passar para o segundo passo, certo, rapaziada? E qual que é o segundo passo? A gente vai abrir o menu Iniciar, e vamos digitar Configurações Avançadas do Sistema, tá? Aí vocês clicam aqui, vamos vir em Configurações, e aqui nessa aba, rapaziada, vocês vão colocar Ajustar para obter o melhor desempenho. Assim que vocês selecionarem, pode marcar essa opção, essa, porque senão vai ficar com a letra bem feia, mas lembrando que o foco não é beleza, não é qualidade, e sim desempenho. Então, se você tem um computador fraco, é necessário que você abra mão um pouco de beleza, de visual, para que você consiga obter o máximo de desempenho possível, tá? E a gente pode vir marcar aqui, mostrar, miniatura em vez de ícones, e mostrar o conteúdo da janela ao arrastar. Como o meu PC é um PC muito bom, eu não preciso utilizar, eu vou cancelar. A gente volta lá, Configurações, aí depois que vocês aplicarem OK, depois que tiver tudo selecionado, vocês vão em Avançado, Alterar, e aqui essa caixinha de vocês vai estar marcada. Vocês desmarquem, cliquem em Definir, OK, OK, Aplicar, OK e OK. Reiniciar depois. E aí a gente vai fazer outro passo a passo, terceiro passo. Vocês vêm aqui, Aplicativos, em Segundo Plano. Pode apertar um Enter, e aí vocês vão desabilitar o aplicativo em Segundo Plano, porque isso também vai te ajudar a ter uma melhora no teu FPS, porque não vai ter nenhum aplicativo rodando em Segundo Plano, exigindo mais desempenho, consumindo o desempenho do teu processador, da tua memória RAM, enfim, tá? Outro passo importante é dos arquivos que a gente fez o download, download, rapaziada, tá aqui. É o PaiBelud Limpeza, dois arquivos aí que eu deixei pra você ponto bate, pra você poder executar. Vamos extrair aqui também pra área de trabalho, certo? A gente vai fazer a extração, tá aqui, ó. Leia-me, tudo mais, tá aqui. Vocês vão vir em PaiBelud Limpeza, e aí aqui estão os dois arquivos, rapaziada. O que vocês vão fazer? Isso daqui são dois arquivos ponto bate que eu criei, é dois programinhas que eu criei de criação própria, pra vocês conseguirem limpar os arquivos de Prefitec, Temp, ou seja, acredito que você que tá me assistindo agora já conhece, já fez esse procedimento que tá aqui, ó. Porcentagem, Temp, porcentagem, veio aqui e apagou tudo, né, manualmente. É chato fazer isso. Aí você vem aqui, vai lá de novo, digita Prefitec. Então, com esses, a gente clica com o botão direito, executar como administrador, botão direito, executar como administrador, a gente pode dar um Ctrl R, OK, vocês podem ver que já fez a limpeza, esses são os arquivos que eu tô utilizando agora, por isso que não foram excluídos. Então, sempre que vocês ligarem o computador de vocês, vocês podem executar esses dois arquivos todos os dias, ligou o computador ou antes de desligar, vocês aplicam, executam como administrador os dois arquivos, certo, rapaziada? Aqui eu tenho certeza que esses passos vai te ajudar, vai conseguir, principalmente passo dos arquivos do registro aqui, e vai conseguir te dar uma melhora no teu desempenho. Caso você não tenha gostado, não ficou legal, é só vocês voltarem o registro ao padrão. E como que vocês fazem isso? Vem aqui em recuperação, aí vocês clicam abrir, restauração do sistema, avançar, e aí aqui vai tá aqui, otimização para Ibelud, o horário, a data, tudo criadinho, vocês clicam em avançar, e aí pode concluir que ele vai voltar, vai retirar todo esse procedimento que a gente fez. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para você que não sabe, a gente passa dicas aqui de desempenho, configurações de emulador e sensibilidade, e tudo o que você precisa para melhorar, elevar o nível da tua gameplay. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou não esquece, mais uma vez vou pedir, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações, um beijo na bunda, um abraço por trás, e fui, até o próximo vídeo. E para você meu amigo que joga em emulador, você que quer ter aquela facilidade, aquela tranquilidade, e conseguir dar muito capa, muito tiro vermelho, você que busca aquela sensibilidade ignorante, aquela mira chicletinho, retinha e grudante, e também quer se livrar aí de vez dos bugs de analógico, sensibilidade e outros, trago para vocês a solução rapaziada, a otimização de mira e emulador, com a equipe profissional número 1 do mercado, a equipe PyBeloo de otimizações, nós iremos te auxiliar nas configurações do Windows, emulador e miras, e a cereja do bolo, que é uma otimização, que vai deixar todo o seu sistema operacional, no jeito ideal, para você conseguir subir, e grudar capas com muito mais facilidade, os números para atendimento dos nossos trabalhos, eu vou deixar no primeiro comentário, o comentário fixado, então se você tiver interesse, tiver curiosidade, em saber mais como funciona o nosso trabalho, é só mandar uma mensagem para a gente, através do WhatsApp, através do número que vai estar, no comentário fixado, tamo junto, é nóis, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho